Eu vou descer aqui Desperta ai galera, que tem uma galera descendo aqui Vixi, já levei um tiro ali de raspão Tá cheio de gente aqui Tchau Cuidado ai, cuidado ai, tem uma galera se matando ali Tá vindo na minha direção Tô vindo na minha direção Eu tô com um Peguei, peguei Ai fala sério, mata louco Cadê o outro? Vixi, tem gente aqui Tem um que tá se escondendo ai, cadê? É, é, esse mesmo que tá se escondendo Tem mais gente ai Tem gente ai Cuidado, cuidado É, não Não, não Não, não Não, não Não, não É tão bom É, não Chegou, olha Fiquei com uma calça Com nada aqui, nada Eu sei como você tinha Ah, não Não sei, sei lá, cadê ele? Eu só não quero encontrar ele, porque eu não tenho arma para atirar nele. Eu estou procurando, tem mais um cara aqui, o que dá ali? Porque a gente matou, o compadre. Bora pegar a bola? Bora pegar a bola? Pode pegar aqui, Aurora. Pode pegar aqui, Aurora, cadê? Estou aqui, estou aqui. Vou deixar aqui para ti. Eu vi uma árvore ali embaixo. Opa, tem gente aqui, tem gente aqui. Cadê? Está onde? Quem foi que atirou? Eu não. Eu não. Eu não, 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 eu não. Pode, vai. Vou pegar uma mão, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Vai, vem aqui. Espera aí, rapidinho, eu preciso... Preciso me reabilitar aqui, espera aí. Só um momento. Espera aí. Bora. Bora. Bora, Aurora. Já? Tá. Tá. Tá, então bora, bora. Aurélito, ficou para trás, hein. Ficou, que a gente está indo embora. Ah Ah tá, então fica esperto aí Puta merda, tem dois, tem dois São dois, são dois Vamos roubar ele, vamos roubar ele Vamos roubar ele Era ele Que que tá saindo aqui Ali, ali, ali Há Bet pale A gente precisa sair daqui Bora Vamos reefs É um��서 Vamos cliche nós, tá aqui Calma ali É um novoritesmo Vamos badassmo É um éってる Uiu Eu sei... Eu sei o cara aqui Ele é um cara quequel Ele não sabeüre Eu conheço Ele vem Eu sei o que é veio Eu sei o cara daquilo É um cara daqui em cima Eu sei o cara Deus tem gente Peço Eu sou do料理 Tô correndo Ê, me jogaram pra fora Cadê o carro? Cadê a galera do carro? Tô descendo aí, calma aí Esse motorista é ruim Áurea, por que que tu tá indo pra lá sozinha? Bora, Áurea, entra logo aí Bora, Áurea Vai, vai, pra cá Vai, vai, vai Vai, vai Não, não, não Não, 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 não Não precisa recarregar ali, peraí Não precisa recarregar ali, peraí Não, não Não, não tem gasolina pra cá Não precisa de munição Fica esperto aí Que é a armadilha Vou fazer uma varredura ali Vou fazer uma varredura, peraí Pode ir, pode ir Quem quiser ir lá embaixo pode ir Que eu vou atirar daqui Tô ouvindo som de carro, hein? Quem é que tá de carro? Não, eu saio Ah, eu queria ficar ali pra cima Ei, eu... Vem... Ah, eu queria ir aqui, ó Eu tô comigo não, eu tô... Mano, tem um olho, eu vou... A Leste tem gente que tá tirando A Leste tem gente de tanta volta Não, agora é 75, 75, 75 Pra cá, pra cá É bom munição É ali, é ali, é um flash, é um flash É lá, é um flash Achei, achei Lá em cima, lá em cima Cuidado, tô tentando, porra aqui A Leste tem gente que tá tirando 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 Não, não, não Não, não É meu A Aurora, eu era pegado Ei, se liga gente, tem gente atirando Vocês tão brigando por... Não, Gui Não, 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 não Pega aqui, tem arma aqui, Aurora, olha Bem aqui Cheio de arma aí Menina, era pra lá Que tu pegou A Leste tem uma arma que tá tirando A Leste tem uma arma que tá tirando Chegou uma galera Chegou uma galera, chegou uma galera aqui Tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó A Leste tem gente que tá tirando A Leste tem uma arma que tá tirando Eu ia voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar A Leste tem gente que tá tirando Vai voltar Pai, não chega daí Ele tá no pedido não, não fizer pra dele não A gente tem uma galera lá embaixo 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 A gente tem uma galera lá embaixo